Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez iniciando o programa Culto Cristão no Ar. Queremos saudar e agradecer a atenção de todos os ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade. Aqui conosco, na gravação, esse que vos fala, João Menezes e meus pais, Lidienio e Eni, que há tantos anos participam deste programa. Então, para início, como sempre fazemos, nós vamos ler a mensagem do livro da Esperança, que é de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cante Xavier, a mensagem Ninguém é inútil. Não aguardem aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância, contudo, para isso, não age por si só. Ela fusa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam um fio de condução. Os fios recorrem à tomada de força. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. O rio, de muito longe, fornece água limpa e atividade caseira. Mas não se projeta desordedada a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de enganamento. A rede pede tubos de formação diversas. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado a outro da terra. Mas não é um grande gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de quem se constitui. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça os próprios fins, é indispensável se ele construa adequado campo de pulso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões. Basta estimermos a disciplina no lugar que nos é própria com o prazer de ser. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome para mais uma vez se levarmos nosso pensamento a ti, buscando a tua proteção, teu amparo para as nossas vidas, Senhor. Tu sabes o que estamos vivendo com essa situação da pandemia, Senhor. Ajuda-nos a vencermos a nós mesmos. Ajuda-nos a ser fortes, a termos a coragem necessária de aguentarmos esse isolamento pedindo sempre a proteção de Deus. Nesse momento, Senhor, nosso pensamento vai a toda a humanidade sofredora e a todos aqueles que precisam de ti. Ajuda, Senhor, a todas as famílias que estão em dificuldade, que estão passando por momentos difíceis e que cada um, Senhor, possa humildemente entender que o mal que muitas vezes desejamos é o nosso próximo volta muitas vezes para nós mesmos. E assim é que em teu nome, em nome de Deus, iniciamos o nosso culto cristão no ar na noite de hoje. Então, aqui dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje, leremos e estudaremos o item que tem como título Aquele que se eleva será rebaixado. Primeiramente, ele nos traz três passagens distintas do Evangelho e depois os comentários de Kardec. Então, vamos às passagens. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Está em Mateus, capítulo 18, 1 a 5. Na segunda passagem, diz assim Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, Que queres? E ela respondeu, Manda, disse ela, que estes meus dois filhos tenham assento no teu reino, uma à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu, Não sabes o que pedes? Podeis vós, ambos, beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Jesus lhes replicou, É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentades à minha direita ou à minha esquerda, Não me cabe a mim, vou-lhe conceder. Isso será para aqueles a quem o meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os dez outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-o para perto de si, lhes disse, Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós seja o vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Mateus 20, 20 a 28. Interessante essa passagem, né? De um coração de mãe aflita que está sempre querendo o melhor para seus filhos. E ela realmente, ela queria que os filhos estivessem ao lado de Jesus, um sentado do lado, ou tudo o outro de Jesus. Mas Jesus falou, Será que eles estão preparados para sorver o meu cálice? Será que eles estão imbuídos de uma fé substanciosa para que eles possam vencer tudo aquilo que eu passei? Então, ela precisava, queria o melhor para os filhos. Mas nem sempre as pessoas estão preparadas para sorver o cálice que Jesus sorveu. Então, o que ele ficava preocupado é que eles não teriam condição espiritual de passar por aquilo que Jesus passou, né? Então, fica assim o nosso lembrete de um coração de mãe aflita que muitas vezes quer que o filho esteja bem na vida e, no entanto, ele não está preparado para tal. E até lembrando aqui o título que Allan Kardec deu, essa parte, né? da questão dos pobres de espírito é que ele botou naquele que se eleva seria rebaixado. Isso parece até uma incoerência, né? Porque se o objetivo nosso é se elevar espiritualmente, como é que nós seremos, né? Rebaixados. Mas, quando a gente lê o texto, a gente vê o que Jesus estava falando é de humildade. Então, a prepotência, como diz aqui, né? Na segunda parte da leitura, que é comum entre os reis, príncipes, né? Esses mandatários, essa prepotência é que tem derrubado moralmente muitas pessoas. E a simplicidade de coração, e aí ele coloca a criança como exemplo, né? Até existe uma historinha que é bastante conhecida, mas é bom sempre relembrar, né? De uma menininha que era filha do comandante de um navio, né? estava em viagem e veio uma tempestade muito forte e o navio começou a balançar muito, né? Jogar de um lado para o outro e a menininha estava brincando ali tranquilamente, né? E um dos passageiros falou assim, mas vem cá, minha filha, você não está com medo disso tudo? Ela falou assim, medo de quê? Meu pai é o comandante? Então, por que a gente vai ter medo a esse pavor exagerado da vida, dessa situação, por exemplo, agora a pandemia, se Jesus está no leme? Então, vamos deixar que ele, assim, que ele sabe o que faz, Deus sabe o que faz. e seria impossível Deus dar à criatura alguma situação que essa pessoa não pudesse suportar. Quer dizer, o questão de suportar ou não está na nossa forma de encarar a coisa. Mas quando a gente começa a entender a mensagem de Jesus, a gente vê que a coisa era um pouquinho diferente. E Deus sabe o que a gente quer e Jesus continua no leme, dessa grande embarcação chamada Planeta Terra. Esse rebaixamento que ele está falando é com relação ao nosso orgulho. Quanto maior a altura que nós subimos no pedestal, maior a queda, como diz o ditado. Como a gente discussa, são as rasteiras que às vezes a gente toma da vida ou que a gente mesmo se dá. Quando a gente sobe demais sem uma base sólida, um momento essa base vai cair e vai nos derrubar. Ao contrário, quando a gente sobe com bases sólidas, ou seja, quando a gente sobe moralmente, sobe pelo estudo, pelo nosso autodesenvolvimento. Então, a gente está subindo, se elevando do ponto de vista moral, mas a gente tem uma base sólida que está nos sustentando. Uma dessas bases, com certeza, é a nossa família que nos dá o sustento. É moral, né? Exatamente. E o que caracteriza a elevação espiritual, como eu já falei, é exatamente a humildade. Nós presenciamos um fato muito importante em relação ao que nós estamos estudando hoje, que o personagem principal foi nosso companheiro Geraldo de Aquino. O Geraldo, sempre que tinha alguma cadeira de rodas para entregar aqui em Nilópolis ou em Nova Iguaçu, ele nos telefonava e nós íamos juntos porque ele não conhecia Nilópolis, né? não sabia onde eram os endereços. Então, nós íamos com ele para localizar melhor e o serviço é mais rápido. De certa feita, nós chegamos a uma residência, era um senhor, só que quando nós chegamos na casa dessa pessoa, ele estava numa cadeira de roda nova. Aí o Geraldo disse, nós viemos aqui trazer uma cadeira, mas já vi que o senhor ganhou uma. aí o senhor falou assim, ah, é, realmente foi até uma pessoa que pediu a um senhor, ficou assim, pensou assim, é, não sei o que, de Aquino, né? E vieram trazer a cadeira aqui, a moça mesmo que pediu trouxe a cadeira, foi lá buscar e trouxe. Aí o Geraldo de Aquino disse assim, ah, então o senhor está com a cadeira, está feliz? Não está, estou. Então nós vamos embora, tá? E aí agradeceu e foi, sem dizer que o Geraldo de Aquino era ele, né? Então eu tive a humildade dessa pessoa, porque se fosse um de nós ele queria aparecer, não, então não fui eu que dei, sou eu que vim aqui, mas não, né? Ele entrou e saiu no anonimato. Bacana essa história, né? Vamos ler então a terceira mensagem para comparar. Diz assim, ó, Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo, quando for de convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos, dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar cheios de vergonha o último lugar. Quando for de convidado, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, é interessante que são três passagens diferentes em que Jesus falou a mesma coisa, terminou falando a mesma coisa que todo aquele que se eleva será rebaixado. A primeira, ele utiliza uma criança como exemplo de simplicidade, e a gente não sabe se essa passagem é a mesma daquela que ele fala deixar vir as minhas criancinhas, porque a forma como ela está descrita está um pouco diferente, mas como foram pessoas que escreveram em épocas diferentes, pode ter sido, inclusive, a mesma passagem daquela que Jesus disse deixar vir as minhas criancinhas. Mas o cerne da mensagem é que quando a gente se coloca humilde como uma criança ou simples como uma criança, é assim que nós devemos entrar no reino dos céus. A segunda mostra a questão do mérito de estar ao lado dele, que não é simplesmente uma indicação, ou seja, Jesus não usava QI, o famoso quem indica, mas assim, o mérito de cada pessoa, na verdade, não é Jesus, é Deus, que nos julga pelo nosso mérito, e não pela indicação que nós temos, por mais amigos importantes que nós tenhamos, vai ser o nosso próprio mérito individual, e a nossa vontade de servir. Esse item está em comum nas três passagens, e a própria vida de Jesus. Ele exemplificou isso muito bem naquela passagem que ele estava ceando com seus discípulos, e começou uma discussão entre eles sobre quem seria o maior. E o que Jesus fez? Ele se colocou simbolicamente na condição de servo. Ele singiu um pano na cintura, se abaixou, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro até não queria que Jesus lavasse seu pé, não se sentiu confortável com aquele ato de Jesus, mas Jesus falou, quem desejar ser o maior seja entre vós o vosso servo. Então ele mesmo deu o exemplo. Estamos numa semana santa em que isso tudo é rememorado em nossa mente. Nós vemos a nossa igreja católica reverenciando Jesus, como eu presenciei uma vez, e em cada quadro que falava da vida de Jesus, eles iam recordando. Então nós temos a semana santa aí que ele está a nos indicar o que nós devemos fazer para agradar a Jesus, para ser servos fiéis o que ele deixou para nós. Então que possamos agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos, pela bondade que ele teve de vir ao mundo trazermos para nós tanta mensagem positiva. inclusive é importante que a gente relembre esses fatos principalmente ocorridos com Jesus porque segundo a própria doutrina ele é o nosso modelo e guia e o que nós não podemos colocar nunca como desculpa e a gente escuta muito isso entre as pessoas Jesus é Jesus se ele é modelo e guia é ele que tem que procurar imitar mesmo a seguir os passos e todos nós temos essa capacidade porque se formos criados simples e ignorantes com a meta chegarmos a espírito puro quanto mais esforço nós fizermos na prática do bem desenvolvendo todas as virtudes e só nesse livro que a gente estuda do Evangelho segundo o Espiritismo estão citadas 14 virtudes diretamente com título então a gente vê que é preciso que a gente se esforce para desenvolver essas virtudes e realmente se elevar mas não se elevar de qualquer maneira mas calcado na humildade que é a base da ascensão e também estou lembrando aqui a Páscoa que era comemorado que é comemorado por todos nós e fica todo mundo ansioso por comer o chocolate não quer dizer isso é a lembrança da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém que simboliza a Páscoa então nós temos que ver isso também que não é só o coelhinho que ficou na história mas é que Jesus nessa época traz a sua mensagem da entrada triunfal em Jerusalém nós vamos ler no livro Jornada de Amor uma antologia mediúnica de espíritos diversos e os médios foram Júlio César Grande Ribeiro e Maria de Lourdes Silva graças a Deus nós chegamos a conhecer os dois médios lá de Vila Velha do Espírito Santo então a mensagem de hoje são trovas de Casimiro Cunha que tem como título em Louvor da Fé Senhor Jesus ilumina com tua sábia razão o lar que nos concedeste ao serviço da oração reúna-nos teu amor abriga-nos teu carinho que jamais permaneçamos à margem do bom caminho ser toda força precisa nos tentamos aprazíveis para que nossa euforia não nos mantenha insensíveis ser nosso arrimo seguro nos momentos cruciantes a fim de que o desalento não se torne inoperante fortalece-nos a fé na rota da caridade que vençamos o egoísmo cultivando a humildade mestre excelsa nos reerga ao teu coração amigo ensina-nos mestre amado a servir sempre contigo é assim senhor no término deste programa nós te pedimos que esteja presente em cada lar que aqui nos acompanha senhor faz com que a tua presença seja sentida nos corações carentes de consolação de repouso de esclarecimento senhor aqueles que perderam antes queridos recentemente ou que estão sentindo falta de companhia aquelas pessoas envolvidas com parentes enfermos ou que as próprias estão com qualquer tipo de enfermidade senhor que possam ter também confiança resignação sabendo que nada acontece na nossa vida que não seja pela autorização divina que possamos seguir este exemplo de humildade que o senhor nos deixou de sermos úteis colocarmos-nos como servos de toda a humanidade e assim tornarmos a nossa existência digna a nossa vida uma benção e quando chegarmos no mundo espiritual olharmos para os nossos feitos aqui na terra com um sentimento de gratidão de que fizemos o melhor que estava ao nosso alcance obrigado por tudo obrigado pela nossa vida pela nossa família por essa rádio que nos estimula a conhecer o evangelho fica conosco senhor hoje e sempre que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio rio de janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário o 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 Tchau.